E voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms. Eu disse que eu ia dar uma andada por aqui, não disse? Que eu ia, no próximo vídeo, trazer a gente pra cá, né? Uma filha minha pegou a idade e ela já tá servindo. Eu, inclusive, casei ela. Esse cara aqui vai regressar no... Esse cara não é mais general. Eu casei essa minha filha com esse cara aqui. E eu queria dar um exército pros dois. Mas não vai rolar. Eu vou criar um exército pra Sun Ren e pra esse cara aqui. Eles vão ser bons comandantes. Eu queria botar minha filha e o cara juntos, mas... Depois que eu fiz cagada, eu percebi. Eu vou atacar o Shamoke. Aproveitar que os selvagens estão todos aqui, ó. Lady Zurong, Shamoke, tudo tretando desse lado aqui. E eu vou dar conta deles aqui, mano. Eu vou acabar com eles aqui. Eu vou tomar tudo que é deles aqui. E é isso, mano. Eu tô com quatro exércitos aqui. O do velho tá aqui. O do Xixi. Eu não vou me mover por enquanto. Eu vou esperar o próximo turno. Eu tô me curando. Ou eu me movo agora? Deixa eu pensar. Eu tenho esse exército aqui parado. E esse outro aqui que eu deixei de guarnição aqui na capital. Por causa da ordem pública. Ordem pública é foda. E tem uma fazendinha que eu fundei aqui. Porque comida vai ser importante. Eu tô ficando sem comida. E vambora, mano. A Lady Wu ainda tá em paz com a gente, por enquanto. E eu vou destruir esses selvagens aqui. Vambora. Entrar em guerra com o Shamoke? Será que a gente entra em guerra com ele e com todo mundo ao mesmo tempo? Ou é só com ele? Vamos lá. Não tem nem como entrar em guerra. Tem nem como. Tem como? Ah, tá. Negociar. Vamos lá. Eu esqueço que às vezes fica direto no rápido. Vamos lá. Ameaça estratégica. Cara. Vou entrar em guerra contigo, maluco. Foi mal. Todo mundo vai gostar de mim, ó. A gente tem sangue nos olhos. Ele exigiu apoio militar. Todo mundo... Todo mundo entrou em guerra contra mim. Menhu, todo mundo. Bom, é isso. É... A gente entrou em guerra contra ele aqui. No próximo turno, eu vou ter grana. Eu vou montar um exército bem aqui. Com a Sandran e o outro cara. E eu vou invadir as terras do Menhu. Caramba, mano. Vambora. Tem que aproveitar essa oportunidade. Pacificar o sul. Vamos lá. Vitória acirrada? Por que vitória acirrada? Se eles são tão fraquinhos. Hum... Cara, por que vitória acirrada, galera? Hein? Por que será que é uma vitória acirrada? Vamos lutar, vai. Aê... Seguinte, mano. Olha esse... Olha esse settlement. Que maneiro, galera. É uma colina. Legal, né? Muito legal. Hum... Eu não sei se os inimigos vão estar na frente. Ou se eles vão estar atrás. Provável que eles vão estar na frente, né? Não tenho a mínima ideia. Vamos ficar aqui. Pra gente poder charjar os inimigos. Acho que eu vou invadir por um lado só, mano. Não tem essa de ficar dividindo nada, não. Invadir por um lado é muito melhor. Vamos lá. Hum... Pera aí. As armas de cerco vão ficar. Tô nem aí. Ué, cadê os inimigos? Ah, eles tão bem ali, galera. Vamos lá, balistas. Hum... Tão vindo pra cima. Meter tiro neles com as balistas. Nem pra cima. Por que que o jogo deu vitória acirrada? Será que eles são tão fortes assim? Vamos lá. Vou embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos bora, como charjar. Não, peraí, caralho Não é pra você Ataca aqui Tá morrendo tudo já Não vai sobrar ninguém Vai, minha filha Mete o charge Nossa Bate aqui Eu tô sem cavalos, né Droga Cavalaria é muito bom Não ter cavalaria Olha só A balista, mano A balista arregaçou os caras Sobrou nada deles Matar os guerreiros Esses caras até que são fortes Mas a gente mata eles Tranquilo Não sobra nada Será que eles vão fugir? Vamos chargear aqui Tá todo mundo fugindo, mano Vai sobrar nada Vai sobrar nada Acho que se a gente fizer Todo mundo fugir Acaba aqui Vamos meter crossbow Nesses malucos aqui Só falta esses caras aqui, mano Ah, acabou Vitória Lanceiros na mão Já morreu tudo Território na mão É nosso Rapaz Rapaz Me sinto um português aqui Ahn, como é que a gente mantém esse território aqui Ahn, vamos fazer comércio Aqui a comida Cara, a comida é tão importante, velho Vamos demolir tudo Demolir tudo Ahn, eu queria dinheiro pra trocar as unidades Deixa eu ver aqui Eu já posso trocar por escudeiros Guardas lanceiros e tudo mais As unidades dessa menina aqui Eu vou colocar a espada Xenjian E talvez eu recrute Talvez eu continue com os balestreiros E eu não recrute os arqueiros mais poderosos Eu tenho arqueiros mais poderosos Ahn, cadê o velho? Vou esperar o próximo turno pra atacar Nossa Yang Baihu formou uma coalizão Caramba, mano Ahn Yang Baihu foi destruído, velho Agora ficou claro Vamos tomar isso aqui Tudo nosso Vamos pagar por remédios, vai Curar os caras Mano, olha a diplomacia, cara Yang Baihu é menos um, galera Yang Baihu é menos um pra Pra dar problema Na disputa pelo trono imperial Seguinte E o... Não sei se eu uso balestreiros ainda Ou eu substituo por dragões azuis Que são esses arqueiros aqui De bombardeiro, tá ligado Eu acho que eu vou Por enquanto eu não vou fazer nada Vou manter esse exército aqui Agora aqui embaixo eu vou fundar um exército novo Vamos lá San... 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 Manda embora tudo que ela tem Porque é tudo inútil Na real deixa umas unidades, né Cadê a San Ren? Cadê o outro comandante? Mas não dá Ele tá numa tarefa Beleza Por estar numa tarefa Eu não posso recrutá-lo Tem uns caras que são muito caros Vai ter que ser alguém Do nosso próprio exército Talvez esse cara não dá Esse cara aqui é muito caro Não dá real esse cara aqui Até que é bom Mas tem um arqueiro ruim ele Tinha que ser um maluco mais baratinho, né Esse aqui podia ser bom Ele odeia ela, mas é legal Vai rolar uma química Vamos ver aqui um negócio A cavalaria dela Ela tem cavalaria saqueadora Isso é bom Eu acho que ela Dessas unidades de fatura de mercenário fica Eu vou tirar isso aqui Colocar dois dragões azuis nela Dragões onyx, no caso No caso é dragão onyx, né Vou recrutar dois lanceiros Na real vou recrutar quatro Pronto, quatro lanceiros desse aqui Eu acho Tenho quase certeza Esse exército aqui dela Deita na porrada Qualquer exército que tiver aqui Eu acho Tomara Deixa eu ver os bônus ela de comandante Campanha, reposição Blá, blá, blá A arma dela é ruim A arma desse cara é um lixo Eu vou aqui para o machado melhor nele Bônus de investir Acho que essa armadura aqui é melhor Essa armadura aqui é melhor Ah não Vamos colocar instinto nesse cara Eu queria aquele bônus Vamos colocar instinto Vamos colocar instinto nele Pronto, esse cara vai ser porradeiro Olha Isso aqui segura charge de inimigo Esses escudeiros aqui Esses machadeiros vão ser DPS A cavalaria vai cercar e flanquear Os dragões Onix Eles tem flechas explosivas Vambora Espera, esses são os caras mesmo? É, bombardeio Tô confundindo toda hora Com medo de ter pego a unidade errada Tá, vamos dar upgrade na fazenda aqui Eu preciso de comida Vamos dar upgrade nessa outra fazenda aqui Comida é importante galera A gente chegou no nível de ficar sem comida Eu tô dando upgrade em várias portas aqui Cidade portuária e tudo mais E vai virar renda de especiaria Agora comida vai faltar A Lady Wu tá cercando a gente aqui, mano Desgraçada Talvez a gente entre em guerra com ela mais pra frente Talvez seja inevitável Inevitável a guerra com a Lady Wu Vamos ver o negócio aqui Diplomacia Acordo comercial com Huan Jun Olha só Vamos lá Vamos só assinar Vou negociar Deixa eu ver, pacto de não agressão Vamos fazer pacto de não agressão com ele Beleza O resto, cara Eu não vou fazer pacto, não Vou ficar na minha Porque Eu posso ser atacado a qualquer momento Por outras pessoas maiores do que os caras Então é melhor não fazer pacto, não Enquanto isso a gente toma tudo que é do Shamoku e do Mainhu, mano Os selvagens vão perder tudo pra gente Vambora passar o turno Ah Presságio Beleza Ganhamos moral Ok Ok Alguém o pôr de nível O nobre Nosso marido Marido da personagem Vamos equipar isso nele Equipa nele isso aqui Tem umas paradas de moral aqui Livro Vamos pegar isso aqui Pronto Cara Acho que eu vou colocar ele no exército da Sun Rain Pronto A Sun Rain agora vai ter um Ah, não dá, né Agora que eu me lembrei Tem como colocar ele no exército dela, não Ele tá numa tarefa Mas quem eu colocaria então Acho que esse cara é o melhor pra vir pro exército dela Esse maluco aqui nível Nível 4 Vamos lá A comitiva dele é muito boa Eu só acho que eu vou mandar embora Esses espadachins aqui Na real O que que é mais caro? É Vou deixar os espadachins Vou tirar os Os escudeiros Pronto Bom Mais um turno aqui Enchendo E ela vai poder atacar A cidade inimiga ali Agora eu preciso achar um lugar Que precisa dar upgrade em comida Pra gente poder crescer um lugar Aqui Crescer em comida No caso Esse lugar Xancha Tá sempre sem comida É incrível Tá ligado É incrível como o lugar Tá sempre sem comida Constrói isso aqui Apoio estatal Constrói isso aqui O que que a gente pode fazer aqui? Administração Renda de todas as fontes Pronto Constrói isso aqui Isso aqui pra gerar mais comida GG Deixamos um legado aqui Nessa província pequenininha aqui Agora é o seguinte Mano O velho vai expandir pra cima E a mulher vai expandir pra baixo E se eu vier a expandir Os dois pro mesmo lado Os caras simplesmente vão dar a volta por aqui E vão tomar as coisas aqui Vamos tomar a capital do Shamok Cadê os outros exércitos? Eu queria muito pegar esse exército aqui E colonizar essa área aqui Que parece que não tem ninguém Será que eu consigo? Vamos vir aqui Vamos vir pra água aqui Parece que não tem ninguém ali Vamos meio que colonizar umas terras ali afastadas Talvez nem valha a pena Mas vamos ver Vamos vir pra cá Qual nossa personagem aqui Aqui tem uma fazenda Eita Maluco Olha esse exército aqui Vai dar briga Vai dar uma briga, hein Vai dar treta Olha o poder de corpo a corpo dos caras 75 Caramba Vai dar treta Chini Lui Nossa Vai dar treta, mano Vamos voltar pra cá Eu tinha que trocar as unidades Mas essa moleque O machadeiro dela Mas acho que eu vou até deixar Pra ela quebrar o escudo dos caras aqui Porque Vai rolar uma treta ferrada aqui Não tem nada pra dar upgrade Nada pra dar upgrade Nada pra dar upgrade, galera Vamos só passar, então Os turnos estão demorando tanto pra passar, mano É porque eu corto eles nos vídeos Porque, porra Vambora Vida harmoniosa Olha Os caras estão virando amiguinhos, galera Terminei um monte de construção, cara Tem um monte de coisa boa sendo feita aqui no Império O que eu quero de verdade Na real, deixa eu fazer uma parada aqui Vamos trocar as unidades desses caras aqui A gente vai precisar Lanceiro com escudo Mais lanceiro com escudo Pegar uns espadachins aqui com ela E vão ser a fonte de dano do exército Talvez Agora a gente tá bem melhor O equilíbrio de poder entre a gente e eles é melhor Vamos fazer uma emboscada Enquanto a gente se recupera aqui Vamos lá, velho Velho xixi Sobe aqui Próximo turno A capital do Shamu, que é nossa E a gente pega outra Outra cidade dele Aqui a gente vai cercando ele Ele fica longe da Lady Wu Tá avançando por aqui Essa Lady Wu tá avançando muito, cara E agora que eu tô vendo, mano Vamos vir pra cá Território dela se estendeu até o mar aqui Acho que aqui é território de... Vamos vir pra esse lado aqui Que eu não sei de quem é Dependendo de quem for, eu tomo pra mim Se não for de ninguém, tá ligado? Vou continuar aqui na capital Se eu sair daqui, eu tô ferrado Se eu sair da capital, já era Nessa capital aqui, já era Sandranita com o exército Até que meia boca aqui Será que vale a pena recrutar mais coisa? Tipo cavalo? Acho que não vale a pena recrutar cavalo, né? Deixa eu dar uma olhada se os cavalos Desses caras são mais fortes Cara Na moral Ela tem dois cavalinhos Esse cara tem Não vale a pena Vamos recrutar dragões onyx Pronto Mais flechada nos inimigos Flecha explosiva vai fazer a diferença Vamos construir algo com que sobrou de grana Eu queria construir comida Vamos construir comércio aqui Já que não sobrou dinheiro pra fazer comida em lugar nenhum Opa Peraí Cancela aqui Aqui Giã meridional Comida Que burrice a minha Que bacilo Beleza, a gente tem que dar upgrade de incomodity Tipo café São boas também Chá e outras coisas Deixa eu ver aqui Um pacto de não agressão Cara, eu queria Eu não queria tretar com a Lady Wu Na moral Ela tá aqui do meu lado E tudo Eu não vou fazer pacto de não agressão com ninguém Sinto muito aí Amantes da paz Mas eu não irei fazer pacto Vambora Nossa Beleza Salsal declarou guerra contra mim A aliança dele Nosso vassalo O nosso vassalo quer que eu aceite Hum Eu acho que eu vou aceitar Eu vou aceitar como defesa dele Meu Deus, que cara chato Tá bom, vou aceitar Meu Deus do céu, cara O Kong Zolta Tá onde esse cara? Eu vou aceitar também Meu Deus do céu, cara Ah, meu Deus Meu vassalo Que que eu entre em guerra com todo mundo Eu vou aceitar Porque tá todo mundo longe E Eu posso fazer paz Com os inimigos mais poderosos E deixar os outros inimigos Longe de mim O Kong Rong eu não queria tá em guerra Ele tá bem longe, coitado Não precisava, não Ok Guerra contra todo mundo, mano O mundo nos odeia, galera Olha isso, mano Como é que tá o mapa agora? A nossa única barreira é a Lady Wu Que tá bem na frente aqui E o resto do mundo que nos odeia Caramba, mano É uma guerra mundial, cara É literalmente uma guerra mundial isso aqui Será que nossa emboscada foi detectada, mano? Vou pegar Vou pegar esse bônus aqui A gente tá O inimigo tá aqui Vamos ver Não, o inimigo não tá aqui Vamos tomar isso aqui no próximo turno Cadê o velho? Aquela missão ali te dar comida Eu vou falhar Eu não vou dar comida, não Vitória acirrada, velho Cara, vitória acirrada A gente tem as armas de cerco, não tem? Vamos lutar Ah, vitória incontestável É nossa No cair da noite É a vitória nossa Puro sangue cinzento Eu vou pegar pra mim O cavalo dela é bom Eu vim em quem eu posso equipar esse cavalinho Vai equipar aqui Ege, mano Ela não deixou nenhuma arma decente, né? As catapultas não fizeram nada, né? Droga Vamos fazer comida Ordem pública Não Comércio Demole isso aqui Demole tudo Eu quero fazer comida Faz ordem pública Mas comida é importante Pronto O próximo território do Chamorro Que tá bem ali Cadê meu exércitozinho Que eu mandei pra cá? Aqui, rapaz Dá pra ouvir até aqui Olha só Dá pra ouvir até aqui, galera Dá pra fazer um ataque surpresa Dá pra eu fazer um ataque surpresa nos inimigos Mas A Lady 1 A Lady 1 não vai me deixar passar, né? A Lady 1 tá muito Tá muito na beirada ali Bom, vamos vir pra cá com a Sangrene Eu acho que tem como a gente atacar isso aqui Daqui a 1 ou 2 turnos Vamos ficar aqui esperando um pouquinho Eu quero muito atacar isso aqui Tomar esses 2 territórios aqui E acabar com os selvagens Cadê? Esses caras aqui Eu não sei se eu mando eles pra cá Que é o seguinte Mandar eles pra esse lado aqui pelo rio Seria interessante Que aí eles se encontram com esse território aqui E tomam aquele Aquele lugar ali Vamos vir Pronto Agora desce o rio Yangtze Eu acho que a gente consegue Desce o rio Yangtze E toma Nossa, vai ter Vai ter Vamos dar isenção fiscal aqui por um tempo Nosso dinheiro vai ficar ruim Dois mil Não tem problema não, vai É só a gente evitar de dar up A renda vai subir com a A construção desses portos aqui De Especiarias Vai ser assim que a gente vai ganhar dinheiro nesse jogo aqui Então bora Não dá pra recrutar não Ok Maluco O cara foi destruído Os caras declararam guerra contra a gente Não tem problema não De guerra De guerra a gente entende Declara tuas guerras aí, otário Vamos lá Eu quero tomar esse lugar aqui pra mim É um arrozal Arrozal dá muita comida Só dá pra tomar no próximo turno Se eu não me engano E faz diferença se eu andar aqui nesse turno ou no outro Acho que faz diferença Eu vou ficar aqui pra recuperar a vida dos soldados Se não eu ia ter Eu já me apresentava no território dos caras ali Ficava logo próximo do território ali Cadê a Sandran? Por que ela não anda? Ativei a parada de defesa aqui Nossa, olha o tanto que a gente tem que andar, galera Olha o tanto, cara Da próxima turno Isso aqui é nosso Nossa senhora, que dificuldade Olha isso aqui O cara voltou Vamos fazer um cerco Derrota acirrada Olha que tem uns cavalinhos, ó Ah, tem uns cavalinhos Vamos fazer um cerco, galera Eles vão ter que atacar a gente Próximo turno eles vão ter que atacar a gente Vambora pra cá pro Ducado de Wei Cadê nosso O barquinho na água, mano Ainda bem que não tem batalha naval Em Three Kingdoms, né Se tivesse Se tivesse batalha naval Em Total War Three Kingdoms Estava ferrado Muito ferrado Esse cara aqui só tem um território Esse Zan Chow Aparentemente ele só tem um território Esse maluco aqui Eu posso destruir esse cara aqui E acabou Ele tem só um negócio de comida Acho que eu vou até fazer isso, mano Ele tem só uma fazendinha Eu vou quebrar ele É isso Vamos ver o que a gente pode construir aqui, né Será que dá pra fazer alguma... Não, aqui continua ruim a ordem pública Caramba, velho Deixa eu ver aqui Um suprimento do povoado esgotado Eu queria... Eu queria mais bônus de cidade, mas não vai rolar Vamos tirar um suprimento na cidade O que a gente tá fazendo o cerco Os caras vão morrer de fome Tá, vamos lá Na árvore de Upgraders Contentamento em relação diplomática com todo mundo Manutenção Eu vou pegar a agenda de comércio Eu vou pegar Experito de personagem Eu vou pegar a caminho da paz Pra eu tentar fazer paz com os caras Que são meus vizinhos Tipo Lady Wu Será que a Lady Wu aceita, mano? A Lady Wu Eu fiz tanta atrocidade com ela, mano Tadinha Tadinha, velho Pum Pacto de não agressão, Lady Wu Negociar com o outro Nossa, ela quer tudo de volta Sai fora Sai fora Ela quer todos os territórios que eu conquistei dela, mano Impossível, galera Eu sou respeitado diplomaticamente Olha isso aqui Eu apoiei meu aliado de guerra O mundo me respeita, mano Cadê os caras aqui? Liu Yao Tu não vai me atacar, Liu Yao Vamos negociar aqui Eu não quero que esse cara me ataque Porque eu tô vindo pra cá E eu não quero que ele me ataque Vai ser só isso também Não vou fazer mais nada, não Eu posso distribuir uns baús? Deixa eu pegar aqui Baú de senhor Baú de comandante Comitiva? Não Peraí Cara, baú de senhor Deixa todo mundo roubado, né? Vou pegar uns dois aqui Vamos fazer uma parada aqui Quem é que vai lutar no próximo turno mesmo? É esse exército aqui Vamos equipar um baú de senhor nela Pronto Isso aumenta os status dela pra caramba, tá ligado? Equipa esse outro aqui Pronto Aumenta todos os atributos do general Essa porra GG Acho que agora é só passar Não tem muito o que fazer aqui, não Vamos lá Aê Eles atacaram a gente Bom Vamos lutar Vai ser no campo de batalha, né? GG, mano Aham Estamos aqui, galera Cara Cara, sinceramente Aqui é um ótimo lugar pra gente começar, não é? O balista Acho que balista é bem melhor aqui em cima, né? Em cima do terreno aqui Move elas pra cá Bom, vamos lá Lanceiros na frente Vai ser assim nosso exército Vamos lutar na beirolinha aqui Ou não Acho que é melhor a gente lutar aqui embaixo, então Deixa eu ver aqui Esses caras aqui Acho que eu vou usar na frente das balistas aqui Pra proteger elas Não tem muito o que fazer Lembrando de mover as balistas depois, né? Tem essa questão também Vem pra cá Você fica aqui Você fica aqui É isso, mano Vambora Vamos mover as balistas pra cá Olha onde eles estão, velho O que vocês estão aí, velho? Qual o problema de vocês? Os caras tudo lá na... Tudo do outro lado do mapa, velho Vambora Vamos acelerar Olha a velocidade da balista Nem sequer acelerado Ela anda, tá ligado? É um troço lento Não tem evolução de balistas, galera Talvez essa facção não tenha, né? Talvez outras facções tenham Mas, tipo... Deveriam ter Em... Acho que em Rome E nos outros Total Wars Tem versões precárias Mas... Tem evoluções bem maneiras Eu duvido que os chineses Não tenham desenvolvido Balistas mais sofisticadas Do que essas aqui, mano Tenho certeza que eles tinham Versões mais sofisticadas Acredito que meio que, né? Ter versões sofisticadas E usá-las em batalha São coisas completamente diferentes, né? Manufaturar uma coisa Pra usar em guerra E pra defender o castelo Talvez seja diferente Mas acho que eles deviam ter Olha, eu acho que aqui A gente acerta, galera Tenho quase certeza Se os nossos lanceiros Segurarem o porradão do inimigo A gente consegue ganhar Eles até tem montaria Uma montaria Acho que não vai ser Um problema aqui, não Ih, vai ser um problema aqui Ih, mas esses cavalos Vão ter que dar a volta inteira Pra pegar a balista, né? Eles não vão conseguir Pegar a balista Só por aqui, tá ligado? Vamos lá Shield wall Dá pra duelar? Ninguém quer duelar comigo, mano Os caras não querem duelar? Tô domando de calvarde Ué, por que que os... Cara, os cavalos vão dar a volta Os cavalos vão dar a volta, galera Tenho certeza, mano Ó, já tem gente fugindo aqui Cadê a cavalaria, mano? A cavalaria vai dar a volta Nossa, olha isso, mano Balista acabando com esses caras aqui Tô preocupado com a cavalaria, mano Cadê ela? Cadê a cavalaria, velho? Ah, eles tão bem aqui, galera Olha isso Caramba, os caras tão tudo aqui, mano Nossos crossbows tão acabando com os caras, mano Não tá sobrando nada dos inimigos Olha isso, mano Tá morrendo tudo, cara Eu preciso de flecha de fogo O flecha de fogo vai acabar com os nativos Beleza, a cavalaria não tá dando ponta aqui Boca todo mundo aqui Mata esses caras aqui Nosso exército defensivo peita qualquer um, mano Não tem como, tá ligado? Uma quantidade de flecha Só não tem como, mano Olha o lanceiro, velho Esse cara não aguenta Eles não aguentam Ah, quer duelar? Vou aceitar Vamos lá, vamos aceitar Ah, droga, eu caí Olha, eu sou o mais forte, né? Tomara que eu ganhe Eu quero muito ganho Nossa Que isso, mano Como que essa cavalaria passou, galera? Aí é foda, né? Os caras passaram aqui, mano Olha isso, cara Vamos atacar aqui Filho da mãe Nossa, os crossbows estão matando todo mundo, mano Não tá sobrando ninguém Não tá sobrando ninguém, mano Os lanceiros matam todo mundo Olha esses cavalos aqui Essa mulher aqui tá fugindo, velho Não é possível Tem que matar aquele cara lá em cima, mano Aquele cara lá em cima é um problema Vamos matar aquele filha da puta ali Acho que crossbow Não vou nem perder meu tempo, mas Ah, vai Charge a todo mundo do cara lá Eu tô ganhando esse duelo aqui, mano Vai tomar dano Toma Caramba, ela não matou ainda, velho Vamos pra cima do cara ali Vai tomar flechada, irmão Olha isso, mano Isso é maravilhoso, cara Isso é maravilhoso, velho Isso é pura artilharia Artilharia superior que fez isso com o nosso inimigo ali Enquanto isso, vamos destruir o general deles aqui Se a gente conseguir fazer isso antes da personagem ganhar o duelo Se o personagem ali ganhar o duelo A gente A gente ganha a batalha Ou esse cara fica hiperbufado e ganha da gente Que é uma possibilidade Vamos lá Morreu Boa Ganhamos duelo Ele não ficou irado, não Eles não eram amigos, não Aconteceu ou não a parada E quando um amigo morre O outro fica com raiva Esse é o duro de matar, galera Esses caras aqui Esses são os conhecidos Duro de matar O que esses caras Mais faz é tankar esses inimigos aqui Cadê? Já tô no cavalo Vou pra cima desse cara aqui, mano Cara, que batalha épica, galera Olha o tanto de porco no chão Tanto de namã Fleixado no chão Vai morrer esse cara, velho Nossa, ele é muito forte, cara Ele é simplesmente muito forte, velho Vamos acelerar Aceleram o coração Olha isso, velho Como que o cara não morre, galera? Como que o cara não morre, galera? Morreu, vai morrer agora Vai morrer agora, mano Morre, filho da mãe Vai morrer agora, maluco Maluco, ele... Olha isso Morreu Caramba Isso que é guerreiro, cara Caraca Vitória heróica Aê Nossa vitória Cara Eu acho que eu vou libertar você, cara Você não tem nada de bom, não Pode ir Uai, missão imperial bem sucedida Ah, a gente conseguiu dar comida pro Império Han Legal Beleza Tentaram sabotar a gente aqui Ganhamos um livrinho Ok Eu upei de nível Vamos pegar isso aqui Isso aqui é muito útil Dá pra atacar? É nosso, galera Bom, galera Está na hora de irmos Temos de irmos A gente se vê no próximo vídeo Onde eu vou estar estendendo o controle da nossa UPP Aqui no território dos inimigos Está estendendo o controle da nossa UPP Para essa região aqui, beleza? Tem um exército do meio Rubem aqui Mas no próximo... Opa, peraí Opa, galera Beleza, tomamos aqui também É nosso Beleza Próximo vídeo A gente aumenta a extensão do território da nossa UPP Beleza? Tchau Adios Tchau 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 Tchau